Paz 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 E na escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em detalhes de sentir Eu não vi o ano inteiro E ela jogou E se largou e chegou O carnaval E ela jogou Eu chorei Na vida eu chorei Não perdi a energia Mas a glória de Deus eu amei Mas chegou O carnaval Ela não desfilou Eu chorei Na vida eu chorei Não pensei que me guia Mas a glória que eu canto amei Não pensei que me guia Mas a glória que eu canto amei Não pensei que me guia A glória que eu canto amei Eu chorei Não pensei que você Obrigado.